Dois irmãos suspeitos de participação em assassinatos e tráfico de drogas no norte do estado de Capixaba foram presos durante uma operação integrada na cidade mineira de Tueta. A caçada dupla aconteceu pelas polícias dos dois estados, que cumpriram no total oito mandados judiciais. A reportagem vai repercutir isso aqui, pode balançar. Dois irmãos foram os alvos da operação integrada. Segundo as forças de segurança pública, eles são suspeitos de envolvimento em vários crimes em Aracruz, no norte do Espírito Santo. A dupla escolheu os municípios mineiros de Tueta e Resplendor para se esconder da justiça. Depois de levantamentos, depois de informações trocadas, foram cumpridos nessa madrugada, onde dois irmãos são acusados do cometimento de diversos homicídios e tráfico de entorpecentes no município de Aracruz. Foram presos e serão entregues agora à justiça. A prisão dos homens é mais uma das fases da operação Assassino 5, que tem como principal objetivo mandar para a cadeia um grupo criminoso que atua em cidades da região norte de Capixaba. Policiais civis e militares de Minas Gerais e do Espírito Santo monitoram os passos de cada integrante. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Alexandre Ramalho, foi um dos atores da operação que precisou de apoio aéreo no rastreamento dos alvos. Os mandados cumpridos nas duas cidades do Vale do Rio Doce são resultados de um trabalho integrado do Centro de Inteligência e Análise de Transmissão da Polícia Civil. Os irmãos presos agora estão à disposição da justiça. A parceria entre as forças de segurança comemora o empenho e a retirada dos criminosos do meio social. Essa integração para a gente é muito importante no Estado de Minas Gerais. Ontem nós prendemos um criminoso no Rio de Janeiro, recentemente prendemos um em São Paulo. Essa integração das polícias é fundamental para retirar o criminoso de circulação.